Oi gente, tudo bem? Não falei para vocês que eu ia passar aqui para falar sempre de uma mulher durante a semana? Uma mulher da Bíblia. E hoje eu estou passando aqui para falar sobre um texto super conhecido na Palavra de Deus que está lá em Provérbios capítulo 31. Diz que nesse capítulo a mãe do rei Lemuel lhe deu conselhos sobre uma verdadeira mulher. Uma mulher que devia ter esses requisitos para que ele pudesse se casar com ela. E assim, pensando nisso, ela com certeza deve ter pensado assim, olha você precisa se casar com uma mulher assim, 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 assim. E eu acredito que ela deu a ele os melhores conselhos para que ele realmente procurasse se casar com uma mulher segundo o coração de Deus. Dentre tantas coisas, né, o Provérbios 31 começa, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede ao de rubis, que são pedras preciosas. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Em muitos, em muitos, em muitos versículos eu posso gravar vídeos um por semana para a gente falar sobre a mulher de Provérbios. Mas eu quero dizer que, assim, existem pessoas que falam até, né, que, bom, foi uma mãe que deu esse conselho ao filho. Ou seja, essa mulher não existe, né, ela não queria que o filho dela se casasse. E hoje eu tenho um filho, né, o Judá, ele está com quatro anos. E eu sei que eu não sou o centro da felicidade dele, né, do amor da vida dele. Pode ser que até hoje eu seja, né, se você ver os vídeos dos meus stories, tem um que está, ele falando, mamãe, você não vai casar comigo? Você vai casar com o papai? Ai, eu me senti, né, quando eu escutei ele falando isso. Mas eu sei que vai chegar o dia em que ele vai se casar. Ele foi criado para isso, ele vai se tornar um homem do seu lar, um sacerdote, vai ter filhos e vai ter uma esposa. E eu, como mãe, com certeza, eu vou aconselhar ele, o melhor que eu puder, para que ele se case com uma mulher, segundo o coração de Deus, que seja temente ao Senhor. Porque uma mulher que teme ao Senhor, ela ama o seu marido. E vice-versa, um marido que teme ao Senhor, ele ama a sua mulher. Porque beleza passa, dinheiro não é sempre que a gente tem, né, paciência também passa. Mas as pessoas que amam o Senhor e temem ao seu nome, elas também agem, né, e se comportam conforme a vontade do Senhor e ela não vai fazer mal para o seu próximo. E desses versículos do capítulo 31, eu quero ler um versículo bem bacana, um versículo que me chama, que é o que mais me chama atenção, que é o versículo 23, que diz assim, conhece o seu marido nas portas, conhecem-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Naquela época, os anciãos da terra eram eram pessoas que eram consultadas, devido a sua idade, a sua experiência, eles eram pessoas consultadas e eles ficavam nas portas dos palácios. Por quê? Porque as pessoas que precisavam de um conselho sobre finanças, sobre família, sobre tantas coisas, iam até esses anciãos que ficavam na porta dos palácios. aqui diz que o marido da esposa de provérbios é conhecido nas portas do palácio, ou seja, conhecido como? Conhecido de que maneira? Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, né, conhecido de que maneira? Se ele ficava, se os anciãos da terra ficavam ali para dar conselhos para as pessoas que iam até eles, como será que o marido da mulher de provérbios era conhecido ali? Você já parou para pensar nisso? E estudando, né, eu sempre falo sobre esse versículo, eu descobri que os anciãos, as pessoas que conheciam o marido da mulher de provérbios que estavam ali, eram, conheciam-se essa pessoa porque ele também era conhecido como uma pessoa de sabedoria, era conhecido como uma pessoa em quem as pessoas pudessem confiar, era conhecido como uma pessoa de sucesso. E eu não estou falando, né, do sucesso que hoje o mundo diz que tem que ser, de ser uma pessoa famosa, ou uma pessoa muito rica, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de uma pessoa que era procurada por sua sabedoria. Os anciãos que ficavam ali nas portas do palácio sabiam quem era o marido dessa mulher. Por quê? Porque essa mulher, ela era uma mulher que colocava o seu marido para cima. Essa mulher era uma mulher que abençoava a vida dele, não só com as coisas que ela tinha que fazer por ele dentro da sua casa, mas também em questão do que ela falava dele para as outras pessoas. Então, eu estou querendo dizer aqui, né, isso daqui é uma mensagem específica para as mulheres casadas, mas também para as mulheres solteiras, né, já vão aprendendo já como que você vai lidar com a sua vida de casada, né? O que você vai falar para as pessoas do seu futuro marido ou do seu marido? Você vai sair contando para as pessoas das coisas boas que ele faz, das coisas, dos dons e dos talentos bons que ele tem? Ou você vai sair contando para as pessoas das coisas ruins, dos seus defeitos, daquilo que você não gosta? É lógico, já ouvi várias mulheres falarem assim, eu não vou ficar fazendo propaganda do meu marido por aí. Mas, eu já vi muitas mulheres abrirem a boca para falar mal dos seus maridos por aí. E não é bem assim que as coisas acontecem. Nós sabemos que a mulher de provérbios, ela tinha sabedoria. E logo, né, no primeiro versículo diz que quem a acha, quem acha essa mulher virtuosa, quem acha essa mulher, acha uma joia rara, né, uma joia preciosa. O coração do seu marido estará confiado nela. Então, hoje, esse vídeo está aqui, eu sempre venho aqui em favor das mulheres, né? Mas, vir aqui e falar que você precisa defender o seu marido e você precisa falar coisas boas concernentes ao seu marido, também é defender você, também é colocar você num lugar alto e de honra. Sabe por quê? Porque o seu marido, ele é o que ele é por causa de você. A Bíblia fala que nós somos um a partir do momento que você se casa e tem uma aliança e começa a passar a levar o nome do seu esposo. Vocês são um. Então, quando a gente é um, nós precisamos ser um em todos, em todos, em todos os momentos. Talvez você seja uma mulher que não vive essa realidade e sofra, porque eu conheço muitas mulheres que sofrem com relações, assim, de agressão dentro do lar, dentro da sua casa. Pra vocês, eu digo uma coisa, busquem a ajuda verdadeira, busquem a lei dos homens, talvez vá à delegacia denunciar, se você tem um marido que é opressor e te bate. Mas, se não é nada disso que tem acontecido, talvez seja você que precise mudar. Se o seu casamento não está num nível como esse que eu acabei de citar, talvez seja você que precise mudar. Talvez, basta uma conversa, basta um aconselhamento, basta um momento entre vocês dois e tudo isso pode mudar. Muitas pessoas estão dizendo que nesse tempo de confinamento, as coisas estão piorando, não conseguem olhar um para o outro e até está chegando no divórcio os casamentos. Nós não podemos admitir um negócio desse. Você que conhece a palavra de Deus, não pode admitir um negócio desse. Peça ajuda. Nós, né, que somos da comunidade do Ministério Petra, temos um casal que pode ajudar você, que pode aconselhar a sua vida. Mas, enquanto isso, você, se você não tiver coragem de procurar essas pessoas, se apegue ao Senhor e diga, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso que o Senhor me informe e me diga como, de que maneira eu devo ajudar o meu marido. Porque, às vezes, o que ele precisa é das suas palavras de amor, de carinho, de afirmação. Ele precisa ser reconhecido por você, quem ele ama, quem ele está junto todos os dias, as coisas boas, as qualidades que ele tem. Então, em Provérbios 31, o marido da mulher sábida, a mulher virtuosa, que tem o valor de pedras preciosas, é conhecido nas portas do palácio. Quando se assenta com os anciãos. Isso significa que ele tem sabedoria e entendimento. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha te abençoado e que o seu marido seja encontrado nas portas dos palácios.